O time que eu gostaria de ter é um time com boa qualidade técnica, um time que tenha um conhecimento tático, que possa fazer frente principalmente ao futebol europeu, e que nós tenhamos aquele vínculo, aquele amor de defender a seleção brasileira com todas as nossas qualidades possíveis. As nossas como técnicos, as deles como atletas. Os campeonatos começando, o desenvolvimento físico de alguns atletas e a solicitação que nós fizemos a alguns técnicos para que nos dessem um feedback de algumas coisas, e os campeonatos europeus que estão sendo desenvolvidos. E dentro dessas análises foram esses os escolhidos. Não teve nenhum problema de idade. Eu quero que eles joguem futebol. Também quero, não só do Ronaldinho e não só do Neymar, eu quero também comportamento. Quero que tenham atitudes com a camisa da seleção dentro e fora de campo. Eu quero que sejam responsáveis, e isso não importa a idade, não é preciso ter 40 anos para ser responsável, pode com 18 anos, 17, ser grandemente responsável por momentos dentro da seleção. E gostaria que eles se comportassem dessa forma. Com o Ronaldo eu já tenho um pouco de convivência, com o Neymar ainda não, mas as indicações que eu recebi e tudo aquilo que foi conversado dentro do nosso grupo são excelentes em relação ao Neymar também, como líder, como comandante, como participante, como atleta que participa de todo o envolvimento da seleção. E eu acho que todos nós vamos querer aquilo que vocês já sabem. Que o Ronaldinho jogue a bola que sabe jogar, e que o Neymar continue jogando aquilo que sabe jogar, porque os dois são espetaculares.